Eu sei que sou assim, cabeça pura tipo que não volta atrás Eu reconheço meus defeitos, mas sei que ninguém é perfeito Eu me lembro tanto de nós dois, tão apaixonados Fazendo planos pra depois, mas algo deu errado Ainda não caiu a ficha pra mim Estou com medo de andar pelas ruas sozinho Eu tô precisando de amor e carinho O dia de novo vai amanhecer Aqui dentro de mim, brigo comigo pra te procurar Eu sei, não é o fim Está nos seus olhos Como assim tem o universo em mim Mil razões pra você me querer Por Deus deixa eu cuidar de você O rebolado dessa morena Leva pra onde quiser meu olhar Deixa com água na boca pequena Que pena que eu tenho que cantar É o seu amor Me deixando assim Bem adolescente Um apaixonado coração carente Mesmo acordado sonho com você Sei que é bom A esse seu jeito de me olhar Boca me pedindo pra ficar Esse sorriso aberto Essa vontade de me amar A ferro e fogo não dá Com tanta indiferença vendo a vida passar Tropeços e tropeços, pedras do meu caminho Foi só um jogo de azar Telefonei, mas ela viajou Ninguém sabe onde ela foi Desde quando vai voltar Quem sabe foi pro Rio Um dia mais E só eu te querendo Um dia mais Perdido é muito Quando chega o dia que o sol de mansinho Entra pela casa O calor aquece o nosso amor Que já queimava feito o braça Eu sou o primeiro que ganha um sorriso Um beijo de bonde De peito aberto Alma transparente Uma verdade em meu olhar Meu olhar Outra vez aqui Querendo te falar Sempre que eu respiro é por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu... O coração de quem ama É mais fraco que o vidro Vira, mexe e tá quebrando Se não for correspondido O coração de quem ama Nem sempre a parede fica O coração de quem ama É mais fraco que o sol de mansinho 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 É mais fraco que o sol de mansinho